Aqui vem o Boom Shakalaka! Na noite dessa quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, então na própria noite de quinta-feira, enquanto eu assistia o jogo, eu comecei a fazer um roteiro para fazer um vídeo homenageando a carreira de um dos grandes ícones da história do Boston Celtics, o time maior vencedor da década de 60 na NBA. John Havlicek tinha o apelido de Rondo, Rondo com H, e não Rondo que nem o Rajon Rondo com R. Rondo era um filme de faroeste da década de 50, estrelado por John Wayne. O Havlicek nasceu em Martins Ferry, Ohio, e seguiu no estado até a faculdade. Ele jogou três anos por Ohio State, onde foi campeão da NCAA, em 59 e 60, o único título de Ohio State até hoje. Também foi vice-campeão nos dois anos seguintes. No draft de 62, ele foi escolhido pelo Boston Celtics na sétima escolha da primeira rodada. Quando ele chegou ao time, o Boston Celtics, sob o comando de Bill Russell e Bob Cousy, era o atual tetracampeão da NBA. Logo na temporada de estreante, o Havlicek jogou todos os 80 jogos e terminou a temporada com médias de 14,3 pontos, 6,7 rebotes e 2,2 assistências em 27 minutos e meio por jogo. Nessa sua temporada de estreante, os Celtics venceriam seu quinto título seguido, derrotando os Lakers na final por 4 a 2. 62-63 foi a primeira temporada que houve a escolha do primeiro time de rookies e John Havlicek foi um dos cinco escolhidos. Na sua segunda temporada, 63-64, o Havlicek teve um papel mais importante. Com 19,9 pontos por jogo em apenas 32 minutos por partida, ele foi o sextinho do time à frente de Sam Jones, que teve 19,4. Os Celtics chegaram mais uma vez às finais e mais uma vez venceram, 4 a 1 em cima do San Francisco Warriors de Will Chamberlain. Seis títulos seguidos para os Celtics. Dois títulos em duas temporadas para John Havlicek, mas ele não parou por aí. Nas duas temporadas seguintes, 64-65 e 65-66, mais dois títulos do Boston Celtics e de John Havlicek em cima do Los Angeles Lakers. Em 1965, 4 a 1 para o Celtics nas finais. Um roubo de bola de Havlicek no jogo 7 das finais da Conferência Leste é uma das jogadas mais emblemáticas da história da NBA, com todos os torcedores invadindo a quadra. Em 1966, a vitória foi por 4 a 3. Foi na temporada 65-66 que o John Havlicek disputou o seu primeiro All-Star Game. Até o final da carreira, em 77-78, aos 37 anos, o John Havlicek disputaria todos os 13 All-Star Games possíveis. Voltando ao término da temporada 65-66, o John Havlicek já estava há quatro temporadas na NBA, já tinha quatro títulos, um primeiro time de rookies, um All-Star Game e dois All-NBA teams, em 64 e em 66. Em 66 e 67, os Celtics tiveram mais uma excelente campanha. 60 vitórias e 21 derrotas. Ironicamente, justo nessa temporada, eles não conseguiram chegar às finais, interrompendo uma sequência de oito títulos. Nas finais da Conferência Leste, os Celtics foram derrotados por 4 a 1 para o Philadelphia 76ers, de Will Chamberlain, agora no Sixers, e também de Hall Greer, né, eram as duas grandes estrelas dos Sixers. Com alguns jogadores do Celtics já em uma idade mais avançada, John Havlicek tinha que assumir um papel cada vez mais importante dentro do time. Ainda assim, nas duas temporadas seguintes, 67-68 e 68-69, os Celtics ganharam mais dois títulos, ambos em cima dos Lakers. 4 a 2 em 1968 e 4 a 3 em 1969, em cima de um Los Angeles Lakers, já com a sua mais nova contratação, o Will Chamberlain, direto do Philadelphia 76ers. Era o décimo primeiro título da franquia em 13 temporadas, justamente as 13 temporadas que Bill Russell jogou pelo Boston Celtics. Ao final da temporada 68-69, o Bill Russell se aposentou. Já o John Havlicek, em 7 temporadas na NBA com o Boston Celtics, 6 títulos ele somava. Vamos para a temporada 69-70. Já sem Bill Russell, também sem Casey Jones, Sam Jones, Bob Cousy, Tom Hyson e tantos outros que construíram essa dinastia de 11 títulos em 13 temporadas, 69-70 foi uma temporada de reformulação. O time acabou com uma campanha de apenas 34 vitórias e 48 derrotas e, depois de muito tempo, ficou de fora dos playoffs. Individualmente, o John Havlicek estava cada vez melhor. Ele terminou essa temporada 69-70 como cestinha do time com 24,2 pontos por jogo. No ano seguinte, o Havlicek, agora chegando aos 30 anos de idade, ficou ainda melhor. 28,9 pontos por jogo, 9 rebotes e 7,5 assistências em 45,4 minutos por jogo. Ele jogava quase o jogo inteiro. Ele continuou sendo um All-Star, mas ainda não foi o ano da volta aos playoffs. Com uma campanha de 44 vitórias e 38 derrotas, não foi o suficiente e o time ficou de fora dos playoffs mais uma vez. Em 71-72, com o segundo anista e Rookie of the Year da temporada anterior, Dave Cowens, ajudando o John Havlicek, o Boston Celtics foi retomando seu status de time competitivo. Com 56 vitórias e 26 derrotas, o time ficou em primeiro lugar na divisão do Atlântico, porém foram derrotados nas finais da Conferência Leste para o mais experiente New York Knicks por 4x1. Em 72-73, veio a melhor campanha da história da franquia. 68 vitórias e 14 derrotas apenas. Havlicek seguia sendo o maior pontuador da franquia, com quase 24 pontos por jogo. O Dave Cowens contribuía com 21 pontos e 16 rebotes por jogo. E Joe Joe White com outros 20 pontos por jogo. Infelizmente, mesmo com a melhor campanha da história da franquia, o time não voltou para as finais. Caíram mais uma vez para o New York Knicks, mas agora por 4x3, no indicativo que o time já estava numa crescente. Aí veio a temporada 73-74, a campanha da Regular Season não foi tão boa quanto a da temporada anterior. Caiu 12 vitórias para 56-26. Já o final foi mais feliz. Uma vitória no jogo 7 contra o Milwaukee Bucks de Karim Abdul-Jabbar nas finais da NBA. Lembrando que o Milwaukee Bucks jogava pela Conferência Oeste nessa época. Havlicek foi eleito o MVP das finais, naquele que seria seu primeiro e único prêmio individual da carreira. Depois de uma eliminação precoce nos playoffs de 75, em 75-76, o time seria campeão mais uma vez, agora em cima do Phoenix Suns, por 4x2, sacramentando o oitavo título de Havlicek em oito finais disputadas. Os únicos jogadores da história da NBA com mais títulos que o John Havlicek são seus ex-companheiros Bill Russell com 11 e Sam Jones com 10. O Havlicek ainda jogaria mais duas temporadas antes de se aposentar aos 38 anos e um dia de vida. No dia do último jogo dele, quando ele tinha 38 anos e um dia, ele marcou 29 pontos contra o Buffalo Braves, que hoje é o Los Angeles Clippers. Não foi a despedida de 60 pontos do Kobe Bryant, mas 29 pontos aos 38 anos de idade. Foi uma atuação um tanto boa. Logo após a sua aposentadoria, o Boston Celtics aposentou o número 17, que era o número da camiseta do John Havlicek, e quando ele se aposentou, ele era o líder da história da NBA em mais jogos disputados, com 1.270, recorde que, obviamente, seria posteriormente quebrado por alguns outros jogadores. Em 1984, o John Havlicek entrou para o Hall da Fama do basquete, e em 1997, ele foi escolhido como um dos 50 maiores jogadores de todos os tempos da NBA. Por fim, após alguns anos lutando contra o mal de Parkinson, que nem eu falei, na noite da última quinta-feira, 25 de abril de 2019, John Havlicek acabou falecendo. Vamos aos números finais da carreira de John Havlicek. 16 temporadas disputadas, 8 finais e 8 títulos. Os únicos jogadores com 8 finais e 100% de aproveitamento são o Casey Jones e o Tom Sander, seus companheiros de Boston Celtics. 13 All-Star Games disputados nessas 16 temporadas. 11 vezes All-NBA Teams, 4 vezes no primeiro time e 7 vezes no segundo time. Ele também ficou 8 vezes nos times de defesa da NBA, 5 vezes no primeiro time e 3 vezes no segundo time. Ficou no primeiro time de rookies e foi o MVP das finais de 1974. Seus 26.395 pontos colocam ele no primeiro lugar na lista dos cestinhas da história do Boston Celtics, uma franquia que conta com lendas como Larry Bird, Bill Russell, Paul Pierce, Kevin McHale, dentre outros. E uma última curiosidade para encerrar o vídeo, em 1962, quando ele foi draftado pelo Boston Celtics para a NBA, ele também foi draftado pelo Cleveland Browns para a NFL, para jogar futebol americano. Ele era um wide receiver. Ele chegou a fazer alguns treinamentos com os jogadores do Cleveland Browns, acabou sendo cortado, e aí então decidiu focar na sua carreira no basquete. Acreditamos que tenha sido uma decisão sábia. Muito obrigado então a quem acompanhou esse vídeo, não foi o vídeo mais alegre do mundo aqui falando da carreira do John Havlicek após o falecimento dele, mas espero que tenha sido interessante. Para quem não conheceu o John Havlicek, espero que tenha sido interessante para vocês conhecerem um pouco mais desta lenda do Boston Celtics e da NBA. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Buncho Calaca, e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.